Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Não perde, ela bloqueia os carinhas que tomam ousadia Com ela no direct e fala pra todo mundo que é só sua Uma mina dessa você não acha na rua Essa daí foi minha, um dia eu trouxe a vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tô mal pago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar E o meu ainda foi um dos seis pra terminar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Essa daí foi minha, um dia eu trouxe a vacilei Carro, bati, perdi o emprego e moro de aluguel E nada mais dá certo, tô lascado, tô sem sorte, tô mal pago E olha que eu só deixei o seu coração trincado Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar Acho melhor cê não magoa ela Acho melhor cê respeitar É frágil o coração de espelho dela E quem quebrar são sete anos, sete anos de azar E o meu ainda foi um dos seis pra terminar Nem sei por onde começar o que falar Só sei que a gente acabou de acabar De vez pela décima vez Mais uma vez, só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói, ouvir uma dor e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é muda e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói Ouvi uma dor e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é muda e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói É mais uma do Tchê, Tchê Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nem sei por onde começar o que falar Só sei que a gente acabou de acabar De vez pela décima vez Mais uma vez, só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói, ouvir uma dor e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é muda e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói Ouviu uma dor e lembrar de alguém Chega dói, querer um abraço e saber que não tem Chega dói, saudade é muda e não diz quando vem Eu nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega dói, chega dói Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana Meu fim de semana e o meu feriado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Se ficar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Esse seu coração frio Beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de pôr o outro Que briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Choque térmico Esse é mais um lado de evite E sempre que um solta O outro prende Se um tá de pôr o outro Que briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Quinhentos Duas horas Sem direito a beijo na boca Rapidinho depois vai embora Mas olha só Que história Eu lembrava o Estelle Usava o perfume que ela adora A química rolou E ela foi se entregando Foi quando eu percebi Que ela fazia amor chorando Me beijou na boca De olhos fechados Deitou no meu peito Passou do horário Profissional do amor Deixou se envolver Fez amor comigo E não cobrou cachê Me beijou na boca De olhos fechados Deitou no meu peito Passou do horário Profissional do amor Deixou se envolver Fez amor comigo E não cobrou cachê Deitou no meu peito Deitou no meu peito Passou do horário Passou do horário Profissional do amor Deixou se envolver Fez amor comigo E não cobrou cachê Fez amor comigo E não cobrou cachê Fez amor comigo E não cobrou cachê 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 É mais um adulto evite Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Nem sei por onde começar o que falar Só sei que a gente acabou de acabar De vez pela décima vez Mais uma vez, só nesse mês E o mal de acabar é que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega, dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Chega, dói, querer um abraço e saber que não tem Chega, dói, saudade é mudo e não diz quando vem Nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega, dói, chega, dói, ouvir o mandão e lembrar de alguém Chega, dói, querer um abraço e saber que não tem Chega, dói, saudade é mudo e não diz quando vem Nem vou ligar, tenho medo de faltar a voz Chega, dói, chega, dói Chega, dói, Florida Chega, dói,wartia é mudo e não diz quando vem Ah, dai, licorna é mudo e não diz quando vem Que mamãe é a Peter Sóctor, então, por exemplo, quem faz Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Eu chorei demais Eu chorei demais Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Ei, a cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida Você vai descer da posição do ranking de amores da minha vida Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu baby ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super recaída Bruno Salis, o canal oficial do Arrocha Mas eu não, eu não, eu não, eu não, eu não esqueço, eu baby ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com o meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria um super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Sabe um casal que briga mais se ama Sabe um casal que todo mundo torce Sabe um casal que é tipo de novela É assim com ele e ela De bem é vida, brigada é desgraça A baqueira e o ladrão de risada E agora chora O Brasil inteiro implora O NECA volta pra Coscó O NECA volta pra Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só O NECA volta pra Coscó O NECA volta pro Coscó Que o coitado tá tão só O NECA volta pro Coscó 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 Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só O NECA volta pro Coscó O NECA volta pro Coscó O NECA volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só O NECA volta pro Coscó O NECA volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh, Neka, volta pra Coscor Oh, Neka, volta pra Coscor Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh, Neka Oh, saudade da mãe dos meninos! Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem ter você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Nem vou continuar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do litrão Cê quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Ou quer ser minha Dá na sua mão Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Ou quer ser minha Dá na sua mão Vai escolher amanhecer na barra Ou no meu colchão Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu tenho certeza vai ser do primeiro Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão, vai escolher amanhecer na barra ou no meu colchão Tá na sua mão, vai escolher amanhecer na barra ou no meu colchão Ela tá na casa dela e eu aqui, eu pensei pela hora já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair, a saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem, disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo e o que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comida, o motoboy também comeu com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu Uma da manhã online me mandou mensagem, disse amor, a fome apertou Disse que tinha pedido pelo aplicativo e o que sobrou deu pro entregador Com o motoboy do delivery, aí doeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida, o motoboy também comeu A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora Ele tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós E ele tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou tomar seu coração de gelo junto com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou tomar seu coração de gelo junto com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegarão vou voltar pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou-me Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegarão vou voltar pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro Abandonado Jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha Sem turma e de conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É par de noite e dia, é muita covadia Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco Se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso neco Neco do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Essa é mais uma do J-Hit Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha Sem turma e de conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É par de noite e dia, é muita covadia Eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco Se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso neco Tô com saudade do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Tô com saudade do nosso neco Debrusei no balcão Facialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completam com ar-condicionado Direção, perdoe seu bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completam com ar-condicionado Direção, perdoe seu bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Completam com ar-condicionado Direção, perdoe seu bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completam com ar-condicionado Em direção, perdoe seu bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completam com ar-condicionado Em direção, perdoe seu bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 Ela tem 20 anos Cedo desiludir E trabalha na esquinar da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado Pouco importa Oh, Tiffany Oh, Tiffany Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Oh, Tiffany Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado Oh, Tiffany Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Oh, Tiffany As 20 eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porra Ele Porra nenhuma Bruno Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Sou mais uma do Thierry Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Conhece teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia pôr minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Embaixador Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão E se imaginou que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Essa aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Você acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Você acertou na mosca, mozão Nessa você acertou, hein Fala comigo, bebê Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Aí vai todo mundo acertar De cá um, quem detém é sempre o último a saber De cá dois, quem não tem um dia ainda vai ter O que é, o que é Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre, é chifre Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Aí vai todo mundo acertar De cá um, quem detém é sempre o último a saber De cá dois, quem não tem ainda um dia vai ter O que é, o que é Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre, é chifre O que é, o que é Quem souber me responde A arma para o boi Vergonha para o homem O que é, o que é Alguém tem um palpite É chifre, é chifre Os coleguinhas mais amados do Brasil O Ministério da Saúde adverte Fique em casa Chifre não é vacina Deveria ter passado álcool gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama No boteco, UTI Mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor É mais uma do Tchenguit Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor 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 E aí E aí